O que é a população do Rio de Janeiro? A população do Rio de Janeiro? Está gravando já, mulher? Eu estou com a minha espécie nas águas, com a minha filha do Rio de Janeiro. É a filmagem, a minha foto, a minha filha do Rio de Janeiro. Eu estou com a minha filha do Rio de Janeiro. É mais de... Nós vamos completar 30 anos de casamento, é que nós estamos em parte da igreja Batista, agora por favor, acabamos de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus em todos os dias. E a minha filha do Rio de Janeiro, também de uns 36 anos casada, de um casal. Você está feliz? Muito. Posso te beijar? Fica duro! E quem está filmando é a Dulce Nazanho, Dulce Tainho, que é você, né? Deus te abençoe. Amém. Tchau, irmã. Isso aí dá festa com bolo, né? Tchau, tchau. Valeu, vai com Deus. Amém. Então, o amor da minha vida, o grande amor da minha vida. É... Me faltam as palavras. Me faltam as palavras. Tantas emoções. Falta as palavras. Me faltam as... Fala agora algumas coisas bonitas pra mim. Raul, você é mais que especial na minha vida. É... Eu louvo a Deus pela tua vida. É... Por todos os anos que nós passamos juntos. Muitas lutas, dificuldades, mas também muitas vitórias e muitas alegrias. E eu tô feliz de Deus te ter te colocado na minha vida, na minha família. E peço que Deus te abençoe cada dia mais. Que Ele te dê bastante saúde e muitos anos de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Enquanto isso, persevero na fé. Buscando a ti, meu Cristo, sempre, sempre aos seus pés. Que prazerba com todo amor A minha vida. Nem mais que uma plantinha precisa ser regada e adobada para crescer. Eu te preciso, Espírito Santo, senão eu vou morrer Eu te preciso, Espírito Santo, neste meu viver Eu te preciso, Espírito Santo, pois tu és poder Eu te preciso, Espírito Santo, pra tudo mal vencer Eu te preciso, Espírito Santo, por favor